Olá a todos que acompanham a estúdio. Vamos dar sequência a nossa série de reportagens com as candidatas a soberanas da 11ª Femação. Importante evento do município de Veranópolis que será realizado em abril de 2023. Mas antes disso temos a escolha das soberanas que será no dia 5 de novembro. Estamos aqui num dos locais bastante conhecidos de Veranópolis para conhecer mais uma das candidatas que neste momento vai se apresentar para você que está nos assistindo. Olá, eu me chamo Gisele Rebelato da Fonseca, tenho 20 anos de idade, sou graduanda do curso de fisioterapia pela Universidade de Caxias do Sul e eu estou representando com muito carinho as minhas duas entidades, Estela Biot Salon e o Dr. Bruno Alcântara Cirurgião Plástico. E agora vamos conhecer, Gisele, um pouquinho da tua relação com esse concurso. Nos conta o que te levou a ser uma das candidatas. Então, sempre foi um grande sonho meu participar da Femação, porque eu venho acompanhando já algumas edições e sempre foi algo que me gerou muito entusiasmo em participar. E agora, na 11ª edição, me surgiu a oportunidade e eu então me senti preparada para representar Veranópolis, a cidade na qual eu cresci e eu carrego um grande carinho, e para representar também as minhas duas entidades, né? Certo, e agora vamos falar, então, um pouquinho sobre a Femação em si. Nos conta sobre a importância dessa festa para Veranópolis. Então, todos nós sabemos, né, que a Femação, ela é a nossa grande festa cultural e que, além de ela estar relacionada ao lazer e a grande partilha de momentos que nós carregamos quando participamos e visitamos a Femação, ela também exerce grande contribuição econômica para o nosso município, né? Ela movimenta o turismo e movimenta a economia das nossas indústrias e do nosso comércio. E agora, pensando no concurso, são diversas candidatas que participam. E por que você acredita que você merece ser uma das escolhidas? Bom, eu não posso dizer, né, que eu sou a mais merecedora desse título, porque eu acredito que todas as candidatas, elas estão se esforçando ao máximo, mas eu posso dizer que eu carrego comigo os valores e os princípios alinhados com a Femação, que é o comprometimento, a minha dedicação, a minha lealdade e serenidade com o concurso e com a festa, né? Então, eu acredito que participar da Femação é uma oportunidade que eu tenho em poder retribuir todo o amor, o carinho que eu sinto pela nossa cidade. E quais que são as tuas expectativas, caso seja uma das três escolhidas? Bom, caso eu seja eleita a soberana da 11ª Femação, eu posso garantir que eu vou trabalhar intensamente em prol da nossa maior festa. E eu quero levar adiante o legado que as nossas atuais soberanas da 10ª edição estarão deixando, que é o comprometimento e a dedicação com a nossa festa. Eu quero me doar ao máximo, no que for preciso, a toda a comunidade veranense. Muito obrigada, Gisele. Depois da gente conhecer mais um pouquinho sobre a Gisele, nós vamos deixar então esse espaço para que ela apresente esse local bastante importante para o município onde a gente está agora. Música 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 Em nosso município, a fé e a religiosidade sempre foram aspectos marcantes. A Igreja Matriz São Luís Gonzaga é atualmente a principal igreja católica da nossa cidade. Ela está localizada no centro da nossa cidade, na Praça 15 de Novembro, e ela foi construída aqui estrategicamente porque era o local de passagens dos tropeiros que iam à vacaria antes da colonização de Veranópolis. Sua construção iniciou entre os anos de 1919 e 1933, em substituição a uma antiga igreja que era em homenagem a um padroeiro de 1888. A Igreja Matriz também foi construída porque a antiga igreja imperial já era insuficiente para atender o crescimento da população católica no município de Alfredo Chaves, hoje Veranópolis. A sua arquitetura é em estilo nilgótico, marcado pela versatilidade e que foi projetada por um arquiteto brasileiro, que projetou também a sua vista de cima, que é em formato de cruz. E o seu interior é decorado por dezenas de imagens sacras. Então, a nossa Igreja Matriz, ela carrega o nome do seu padroeiro, o São Luís Gonzaga, que é padroeiro da juventude e de Veranópolis.